Oi gente, eu sou o Daniel Menezes, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, né? Não sei se esse vídeo tá saindo hoje, segunda-feira ou na terça, mas de qualquer jeito que seja uma semana abençoada por Deus aí pra todos vocês, não é? Enfim, eu vou mostrar hoje pra vocês isso que é muito legal, que é esse comportamento dos twisters de fazer ninhos, tá bom? É muito legal você estimular isso pro seu ratinho e também ajuda muito no frio, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho o que é isso aí que eles estão fazendo. Aqui como vocês podem ver, tava meio friozinho nesse dia, então eu piquei um pouco de papel higiênico, fui dando pro Tum Tum e pro Bob, vocês podem ver que eles são muito espertos, muito inteligentes, como eles já sabem o que é isso, porque a vida inteira deles eu sempre dei papel pra eles, eles já vão pegando pela grade pra fazer o ninho. Então, você pode sim fazer o ninho pro seu ratinho, é muito legal, eu fazia quando eles eram pequenos e ainda não sabiam muito bem, mas o legal é você deixar ele fazer, porque às vezes a gente arruma do nosso jeito, mas pra eles a arrumação é diferente. Eles arrumam do jeitinho deles, do jeito que é confortável pra eles, e se tá bom pra eles é o que importa, porque são eles que vão usar, não é verdade? Olha só, você pode fazer de dois jeitos, picar ele, geralmente eu prefiro picar quando tá muito friozinho, que é mais urgente, sabe? Quando não tá, eu deixo o papel inteiro mesmo, pedaços maiores como vocês estão vendo, pra eles mesmo picarem e terem um passatempo, uma atividade, já que eles são muito ativos, né? Se você tem dúvida, o ninho precisa, assim, de manutenção, mas se tiver muito frio, a gente recomenda não ficar mexendo muito, sabe? Desarrumando o ninho, porque além de ser interessante pra eles, porque dá trabalho de fazer o ninho, também, né? Tá frio, você vai ficar desarrumando o ninho do seu bichinho, não é uma coisa legal, né gente? Você tem que sim fazer uma limpeza, é claro, trocar, não pode ficar pra sempre, mas quando tá frio, tenta segurar aí o tempo que dá, pra eles terem o ninho confortável deles, tá? Dá muito trabalho pra eles fazerem, tem ratinho que passa aí o dia inteiro arrumando o ninho, do jeitinho deles. Olha também, é a questão do... do alimento, porque quando tá frio, eles deixam o alimento guardado no ninho, né? Então pode acabar aí estragando, se ficar muito tempo aí, então só dá uma olhadinha nisso, mas deixa o ninho lá por conta deles mesmo, que eles fazem a manutenção do jeitinho deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver um pouquinho eles fazendo ninho, deixa aí nos comentários se o seu ratinho já sabe fazer ninho, se você faz pra ele ainda, tá bom? Obrigado por ter assistido, tchau e até o próximo vídeo.